Fala ae moçada, é beleza? Vamos lá para mais uma gameplay. Deixa eu abrir o game aqui. Não sei se eu jogo não. Vamos ver se o mapa ainda está aqui. Vamos lá, fazer o game aqui em um time bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A sorte não está a favor dos tolos. Bom, deu bom, deu bom. Você jogou com ela, então está bem tranquilo. Tem um farm muito ruim, mas não. Compensa, compensa no final. Late game. Não, não, vale. A gente me demitiu para trocar. Ninguém quer ela. Eu sempre confundo o Trigger com o Olaf Os no Trinidad, Alza Harman, Liana e o Death Tem um cara pedindo pra fazer janta, geralmente não tem É, eu podia ter colocado Exaustão Poderia ter colocado Exaustão A pequena que eu dava, o Tassi, aí eu da Vandidão Mais um pouco, olha minha pinga, Maestria Lá tem um Eric, uma Annie, um Mundo, que é muito chato Atrofix e um Zillian Tem dois roupos de vida muito grandes lá, que é o Mundo e o Eric Tem controle de grupo, né? Eles tem um puta time Annie, muito controle de grupo e Zillian também Estuna muito Vai, game, carrega, carrega Desce, desce, não carregou ainda Gente, cadê o meu celular? O celular sombrio Onde está meu celular? Olha, eu tenho que fazer um video unboxing Do meu microfone Ganhei da minha irmã Tem que fazer ainda, está fechado aqui E bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Tcharam Mundo no modo Ultra rápido furioso É imortal Imortal Ninguém mata Tcharam Acho que tem uma gameplay minha Eu estava de Zillian E tinha um mundo Meu, imortal Imortal Ninguém mata Ninguém mata Tcharam Vamos lá Para cá Vamos lá Avatar E aí 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 E aqui Não tem nada mais Bem, eu vou fazer uma build de meia doido Quando meu farm é ruim Vou começar com a moeda antiga E a cajinha aqui Já garanto 5 ai Por cada tropa morta É uma coisa mais difícil 30 segundos para a liberação das tropas Estou com um bom pressentimento contra essa E eu também, estou com um bom pressentimento Bora lá, vamos ver o que vai dar isso aqui Bora lá, vamos ver o que vai dar isso aqui Vou jogar um pouquinho de lentidão Acho que é por causa da gravação Que é o meu Meu ping ta bom Mas já Mas já Foi deles Vou para lá Vou ajudar Nada de ficar convencido Quer ajuda não Vou pegar o blue Não Tem 3 aqui Daqui vamos ver Bem O que estou fazendo Você vê como meu fagamonho Tem uma aninha pecaria no meio do mapa Não O que o show ta na jungle Vou descer vai Não tem 2 segundos Vou encantar ele lá, ta vendo Vamos lá Vamos lá Deixa eu farmar Me curou Me salvou Me salvou Me salvou Ok A Oriana ta tirando a metade da vida deles também Tô deixando quase o problema Boa 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 Quase deu o banho, mas se eu... Se a velocidade de movimento dele deixa eu matar também. Aqui tem o Eric, tomar cuidado. Esponte ela. Olha o mundo da torre de bobeira. Eu acho que vou voltar a base. Isso, isso mesmo, volto com ele. Eu vou fazer... Eu acho que vou fazer... Serbente. Vou usar com um pouco de gripe e depois eu faço dançarina. Puxou pelo jeito veio pra testar o campeão. Não quer saber da line. Tá na jamba. Contra a partida lá do outro lado não tem. Já gol. Eu tinha louco. Tem que tomar muito cuidado com a anna. Quando você vê essa bolinha em cima dela, em cima não, desculpa, em volta dela, ela vai stunar você. Próximo ataque dela, não base, de habilidade. No ataque de habilidade ela estuna, sumiu também. Boa, Orianna me defendeu. Eu bomba. Vamos acertar ela lá, pegou. Boa. Calão, ta vendo? Fica tipo um ventinho do lado, e ela vai stunar, se ela vir, ela te stun. Sai, show, vai embora. Boa, rapaz, muito bom. Não sei o que vai dar ela. Misturou, viu? Quase tomei um gank aqui, doido. Arthrox. Fica ai não. Ele voltou, ó. E só velas. Vamos ver se consigo fazer o botinho. Sedenta. Cadê? Sedenta. Eu devia ter vindo com exaustão. Depois que eu pegar a velocidade de movimento, eu vou conseguir farmar melhor. Vai misturar, vai misturar. Vai misturar, vai misturar. Vou descer, soltar a Ana aí. Vou descer, vamos lá. Perdi a torre aqui. Pode. Ele vai vim. Tem alguém aqui, me ajuda. Vou descer, vou descer. Vamos lá. Hey, eu enrolo. Droga. Você tem cara de mal? Ah, é porque a gente tem um jungle. Ah, esqueci de essa. Ah, esqueci de essa. Percepitou e perdeu. E eu farmei duas vezes Esse show ai não quer nada Não quer jogar Não vou falar nada Quesilha já tem aonde Eles estão na minha encosta Peguei o par Se eu lutar eu perco a minha ult Porque ele vai usar ult nele mesmo Não Deu ruim Não deu bom Tudo bem Ai defende que eu volto Segura Tô fazendo minha volta Eu acho que já da Prontinha Fechou Sem problema Um aliado foi eliminado É ele não quer game Não quer game Não quer game Não quer jogar 0 barra 3 pra um show Show é muito forte O show é muito forte O show é muito forte O que que ta ai? Opa Opa Voltou nele e morreu Nem desto Nem desto Opa Defender um Tá morrendo Aqui era minha mas tem problema não Opa Ela vem na Boa Eu vou fazer uma resistência mágica Pra dar uma segurada nessa Olha Show ainda Ainda não fez nada Eu tenho mais farm que ele Na verdade eu tenho mais farm que todos do time Show ainda não fez nada Eu tenho mais farm que ele Na verdade eu tenho mais farm que todos do time Sempre mas tiro primeiro Morreu Sumiu Main e Main né pai Deu ruim, deu ruim, vazando E eles vêm atrás de mim, oh, 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 oh Me deixe Se matou Um nível bom, fico bem feia a saúde Eu terei tentado quando a Oriana ultou, porque ele tinha juntado tudo e eu tinha matado Vem não, vem, sai de trás de mim Oh, vem, 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 vai, levanta a torre, levanta a torre Eu devia ter acertado ele Ah, Oriana, mas isso não, minha filha Ficou minha perdida ali na hora, não sou o que fazer E morreu Agora vai ser minha Pissarinha 402, tá bom Tem que só segurar e tomar cuidado com essa coisa aqui, oh Não estou fazendo nada no game E a nossa torre, pelo jeito, vai cair Salvo ela, mas vai morrer Salvo ela, mas vai morrer Salvo ela, mas vai morrer Não estou ok Show Tinha que ser O cara está fazendo o jogo com os outros Olha como ele tem pouco de vida Muito Na verdade é grande vida Sai, Oriana, vai Pássimo Vamos lá defender o bot Sai Sai Tentei. Eu acho que eles vão fazer dragão. Eu to sem mana. Acho que eles estão dragão. Mana só desceu. Só pra dar uma olhada. O show não fez nada. Só morreu o game todo. Não falo nada. Tá bem equilibrado. Eu vou chegar naquela torre e o dano. Ficam vendo, ficam vendo. Ficam vendo. Morreu. Não sei não, filho. Vai fora, Fion. Tem que fugir mesmo. Pode, pode. Tá certo que eu não morri porque me ajudaram. Se eu tivesse o solo, eu já morri. Estão aqui atrás de mim. Sai fora. Bora lá defender. Vamos lá. Que game moba é game com time. Se eu não tiver time. Se eu não tiver time. Não tem mais. Não tem mais. Não, não, não. Vamos ajudar. Ok, procs. A live é muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara não quer jogar, meu. De graça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora! Acho que é essa aqui mesmo É Esse aqui mesmo Vou matar esse mundo ai Coisa chata Coisa chata Estou com um bom pressentimento quanto a isso Vou dar uma limpada lá em baixo no volt Vou deixar os minion leve Nada de ficar convencido E leva mesmo, olha o tanto que está vindo Vamos lá Deixa eu voltar Eu rendei O que eu rendei, meu deus? UTF? Não, por que eu perdi a missão? Não, por que eu perdi a missão? É O que eu perdi a missão? É É É É É caiu vou derrubar a outra será que vai dar tempo? acho que vai dar só ah é nem pressou o show né, porque eu não estou fazendo nada vou ajudar a Orianna acho que eles vão entrar no outro lado, não vai querer misturar não vamos embora, vamos embora, vamos embora quase quase ok mas não foi agora com penetração de armadura agora não preciso mais disso agora com penetração de armadura agora não preciso mais disso sem problema vamos fazer isso aqui não ter dinheiro em eu queria deixar o voe eu vou ajudar aqui no escão eu vou ter alguém aqui eu queria deixar o voe eu vou ter ajudado o voe morreu acho que ele nem viu porque eu que matei olha o mundo lá tudo bem tinta perdendo pó tinta perdendo pó Vamos entrar agora. Saiu, sumiu, não sei o que foi. Chumiu, eles estão focando as torres, que é o certo. Mas eu nem levo, nem me demoro para levar troca então. Veio meu dano nele, minha penetração de armadura. Chumiu, está levando as torres mesmo. Nada de ficar convencido. Droga, ela flechou. A gente vai perder esse game. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Estou tranquilo ali em baixo. Só tenho a troca. Eu vou avançar essa line aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atrás. Eles me viram, infelizmente que eu estou assistindo Droga! Vamos fazer a extensão mágica Deixa eu vender isso aqui Vamos aguentar essa danha aí Vou pegar esse boom Vem, então vamos fazer Esse barão, então vem E sarvelas Eu sei muito bem o que estou fazendo Ele recupera muito O show está bem grande já O show está bem que eu estou Eu vou jogar o jogo Não, 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 never beat Flamengo's ass. E aí 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 Fragmento, fechado Fragmento, doze, treze, treze, ó, top Top, top, top Esse dia a mais Tô rolando nada, hein E é isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês, bora Sair Meus spoilers Eu tenho quatro chaves, com essa daqui cinco Aqui, ó, cinco chaves Se eu tivesse ganhado um S, eu tinha ganhado um emblema Joguei tão bem, mas não ganhei o S É isso aí Gente, vai ficando por aqui Curta, comenta, compartilha no meu game Compartilha com seus amigos, com seu pessoal aí Tá, que joga o game E é isso aí Um abraço, até mais O próximo game, se pá, eu faço um aí Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau